Oi gente! Tô no meio da rua aqui com a vovó. Cadê a vovó ali? Tá sol, gente, céu. Já vai lá em cima, ó, a mudança ali, ó. Ah, já foi, já. Tô indo lá em cima, vou no mercado comprar banana, as coisas pra Maria. Ai, meu Deus do céu, que salve. Ó o cheiroso, tá aqui, ó. Ó o cheiroso, não dá pra ver muito que tá um sol. E a Maria tá aqui de baixo, esse negócio. Tô com esse vestidinho aqui, ó. Esperando a minha irmã que vai vir também, ó. Ó a vovó, ó. A vovó foi beber água. Gente do céu! Que sol quente! Misericórdia! Mas as nuvens tá lindas. Gente, cheirinho de limpeza. Ó lá, agora dá pra ver melhor, vocês, né? Cheirinho gostoso. Hoje de sábado o povo vai lavar a casa. Gente, lembrando que tem parceria aqui no canal. Se você quer parceria, divulgação no Instagram, gente. Agora no Instagram, tô fechando parceria fixa. Se você quer se divulgar lá no Instagram, me segue lá, conversa, me chama no direct. Quer ser divulgado no canal também, me chama lá, tá bom? E é isso. Aí eu tenho parceria aqui, ó. Os links da parceria tá tudo aqui embaixo, ó. Só você baixar o vídeo, que os links estão todos disponíveis aqui. Gente, não reparem minha unha, gente. O céu tem que cortar. Como vocês sabem, né? Eu estudo música. Aí tem que cortar a unha. Não pode ter unha grande. Por causa do escorrega nos teclas do órgão. Ah, gente, que árvore linda aqui, ó. Gente, olha como o dia tá. O céu, ó, que bonito. Isso aqui tá bem quente o céu. O sol se esconde, olha o tamanho dessa nuvem. Meu Deus. Verdade, né, vovó? A vovó tá querendo ir de carro, gente. Vamos levar a vovó de pião. Ô, vovó, não quer ir de pião? É rápido, vovó. É... Que vento gostoso. Eu passei um protetor solar da minha irmã no rosto. Olha, mãe, como que morra. Olha que óbvio que vem. Que perigoso, amor. Né? O Joãozinho no meio da rua. Olha lá. João, no meio da rua não, filho. Vem pra cá. A vovó. Que perigo, fofo. Gente, eu vou tentar gravar dentro do mercado. Vou pegar, vou fazer um esquema aqui do celular. Pera aí, ó. Gente, minha irmã tá vindo de nós, mas o meu sobrinho de água dela voltou pra trás. Tadinho, tava tão animado pra querer ir passear, né, mãe? É. Ai, meu Deus, mãe. Todo dia ela vai. Todo dia a titia vê, vai. A vovó tá aqui, fazendo caminhada no sol comigo. A vovó, se sol queimasse a gordura, né, da gente? Ah, é bom queimar gordura. É. Eu digo queimasse. Bem, Céia. Amei. Comprar pão? Comprar pão, comprar pangarinho. Pão. Tô só? Tô. Tô. Tô gravando. Fui no mercado pra comprar as coisas. Tem muito sol. Ela tá andando assim. Tá batendo perna. Não é em casa. A rua é um copo. Tem que guardar. Gente. Ah, ficou escuro. Credo. Olha lá, gente. Aquela tinha minha ali que foi embora. Portugal. Eu vou lá agora, gente, numa loja, pagar a conta. Olha aqui como o carrinho tá cheio. Mas Deus. Amei. O carrinho tá cheio, cheio. Deixa eu trobar aqui. Gente, olha que lindo esses óculos daqui da loja. Nossa, aqui é uma ótica, ó. Né, vovó? É. Que coisa mais linda. Aqui sim. Comprar óculos, gente. Né, mãe? É. Agora eu vou lá. Ai, Maria. Tira o pézinho daí, filha. E é isso, povo. Tô aqui em cima já. Vovó tá ali. Neninha tá todo todo, né, mãe? Todo todo, né? Ah, né. Neninha vai deixar saudades. Vai mesmo? Deixa saudades. Gente, cheguei em casa, ó. Vou mostrar que eu comprei esse sabão, ó. Tá? Esse fim de obra, eu sei que ele é forte, tá? Olha, ele custou 13 e pouquinho. Um litro. Mas eu vou usar com... Com cuidado ele. Esse aqui, ó. Já que se eu não sei quanto que foi. Uns 5 e pouquinho. Aí, também, tiver... Eu comprei esse aqui, ó. Escorredor de arroz, macarrão. Ele lava tudo, ó. Tá escrito aqui. Porque o meu, gente, vocês... Nossa, tava na situação... Eu tava lavando só nesse aqui, ó. Aí, ó. Eu comprei nesse aqui. Aí, esse que a Maria pegou lá, ó. Aí, esse iogurte. Ó. 5 e pouquinho. Quantos? 850 gramas. Esse aqui que a Maria também pegou lá. Esse aqui, ó. Por um bolo. Eita. Tá caindo tudo. Essa latinha eu não comprei, não. Tá vazia já. E esse chiclete. Tá vendo? Agora, esse balde que eu comprei. Porque o meu, aquele outro rachou o fundo, gente. Eu gosto de encher ele de água, sabe? Colocar pano de molho também. Esse aqui é lixinho. E, ó. Vou mostrar aqui que tem que... Ah, eu comprei esse aqui, ó. Nesse umedecido da Granado, ó. Comprei esse aqui. 13 e pouquinho. Aí, eu vou... Ah, aqui. Pãozinho. Eu amo esse pãozinho aqui, ó. Esse pãozinho custou... 7 reais. Quantas gramas? 300 gramas. É bom mostrar grama, né, gente? Tem noção das coisas. Ó. Pão de queijo. Tá vendo? E... Aqui foi o alface que eu trouxe. Alface. E tem mais coisa aqui, ó. Mostrar aqui, que aqui não... Vou mostrar dentro da pia, gente. A pia tá seca. Vou desamarrar aqui, já que eu volto. Aqui, ó. É... Uva, ó. Engoliu mosquito, gente. Ai, que raro esses mosquitos. Fica na cara da gente. Ó. Laranja. Maracujá. Mamão. E... Banana. Eu vou guardar agora. Foi só isso. Ai, tem um... Peraí, gente. Ó, tem isso aqui, pô. Esse Novex que eu comprei, ó. Pra hidratar meu cabelo. Ai. Ele é... Que vê? Ele restaura profundo. Onde? Não sei onde eu vi. Reconstrutora. Plástica, não sei o que. Líquilo é bom, né? Mas vamos ver. Alta consistência, rica em vitaminas. Vamos ver. Daí eu falo pra vocês se é bom, não é bom. E o tempo, gente, ó. Continua assim, ó. Tá vendo? Vou guardar essa... Gente, tô aqui comendo a batata. Guardei as compras, as coisas. E eu vim de carro, tá, gente? Hum. Deixa eu virar assim. Ah. Oi. Gente, dá um tempo de chuva. Acho que vai cair chuva agora. Ih, eu comprei uma... Um guarda-chuvinho pra Maria da... Cinderela, sabe? Até bom quando eu saio com ela na rua. Teve um aqui, prestei da minha mãe, mas ele já tava velho, sabe? Ela acabou de enterar. Porque veio o vento, abriu ele, e ficou tudo esqueletado o guarda-chuvinho. Daí... Comprei um pra ela. Mas é isso, pô. Tem um orgulho, Maria? Não? Gente, a internet... Ai, gente, desculpa o cabelo bagunçado, ó. A internet já tá catando aqui, ó. Ih, vou mostrar pra vocês, ó. Comprei essas frutinhas pra Maria também, tá vendo, ó. Comprei, ó. Aí veio esse aqui, eu acho, tipo uma tabinha, né, pra brincar. Aí esse aqui, limão, é o terceiro limão que ela tem, ó. Mas que bom, né, pra ela brincar. Eu acho que é limão, deixa eu ver. É o limão, o que vocês acham? Eu acho que é o limão, né? E esse aqui, ó, vem esse peixe amarelo, em homenagem à minha amiga Marião Ferreira. Ó, amiga, você gosta de amarelo, né? Eu também amo amarelo, ó. É um asinho de frango isso aqui. Esse aqui é uma abóbora, gente, ó. Isso corta tudo no meio, ó. Ai, pelo longo. Gente, eu tava falando, engoliu um mosquito pela goela, mas é coisa mais ruim. Aí vem o milho, ó. Tem milho. O milho. Aí vem o que mais, Maria? A banana. A penca de banana, ó. Olha aqui, brócolis, gente. Tanto que a Maria gosta dessas coisinhas, eu gosto de comprar. Abre pra mamãe ver. Abre. Abriu? Deixa eu mostrar. Ó, gente, aberto. Ih, o que mais que vem? Ah, vem esse aqui, é tomate. Vem o tomate. Gente, eu compro sempre pra Maria. Eu sei, pode ser, gente, ai, você vai no mercado, você compra tudo pra Maria, tem que o limite. Essas coisas, eu já falei sobre isso aqui no canal. Mas eu vou, gente. Eu compro mesmo, né? Se eu pudesse comprar, eu comprava mais carinho. É que eu não posso comprar mais carinho. Mas esse aqui tá de bom tamanho. Esse aqui parece aquela maçãzinha da Apple, né? Só assim pra nós ter uma daquela, né, gente? Ah, veio uma faquinha também, ó. Tá vendo? Aí veio... Gente, comprei um guarda-chuva pro marido. Da cinderela, de criança mesmo, sabe? E é bom até, igual eu falei pra vocês, né? Eu vou sair na rua, ela vai com o dela, coisa mais fofa, no carrinho, assim, sabe? Fica a coisa mais linda, eu não vou com o carrinho. E vou ali, ó, no YouTube ver vídeo agora, ó. E meu esposo foi dar aula agora. É uma vez no mês que ele dá aula, assim, no sábado, de música. Ó, gente, ó, vem até a sementinha. Mas não é fofa. Gente, agora já é bem de noite, umas sete e pouco. E a gente vai lá comer um lanche. Ó, eu tô com essa roupa aqui, ó. Essa saia. Dá pra vocês verem, gente? Eu com essa saia. Ó, tô com essa saia. Ó. Essa saia. E essa brusinha aqui, a... Calime mandou, ó. Aí esse sapatinho no pé, ó. Com a minha professora de música que me deu. Eu só tô o meu mesmo, né, gente? O açaí. Mas é isso, eu vou assim lá. Eu vou de tudo amarelo, ó. Toalha amarela. Agora, ó. Bolsa amarela. Eu vou assim, vou amarelar tudo hoje. E a Maria também, tá de amarelo, ó. Não é, Maria? Tá com a frutinha dela? Tá vendo? Tá chique no último. Aí, gente, eu já deixo a cama arrumada, ó. Para que eu cheguei, ó. Tá vendo? Aí, ó. Tá bem de doitinho, já. Ó. Nossa. Mas é isso, gente. Eu vou indo lá. Ixi, tá cheio de borboleta aqui. Gente, tô aqui esperando a minha cunhada na casa dela. Mas ela não sai pra fora. Tá, gente? Ó, trouxe a minha garrafinha. Amarela também. A Maria tá ali, ó. Estamos aqui. Vamos esperar. JU! Tchau! E aí, gente, já cheguei em casa, vou encerrar o vlog por aqui, escrever meu dente, vai ver minhas mãos, passei álcool, ó, beijo, vai no canal das minhas parcerias, gente, tá tudo aqui embaixo, link pra vocês conhecerem os canais delas, tá bom? É um canal mais maravilhoso do que o outro, vocês vão conhecer, encerrando o vídeo dessa noite com esse look, ó, olha, é uma pança um pouquinho mais grande porque eu andei comendo, gente, eu não filmei muito, mas por quê, gente, eu fiquei com vergonha, tinha gente lá, só filmei e eu tomando suco, aquela hora que eu tava tomando suco, eu já tinha compido meu lanche, gente, tinha devorado tudo, mas é isso, beijo no coração e tchau!